O que é o Antigo Testamento? Qualificados por Paulo, como o jambuzeiro brabo e enxertado na videira, enxertados na figueira original. Somos participantes também desta grande herança cultural, esta grande herança deixada para nós enquanto revelação divina entregue a este povo, construída por eles através de um longo processo histórico e agora transmitida para nós por meio do Senhor Jesus Cristo, que veio concretizar, veio realizar tudo aquilo que foi profetizado, que foi anunciado nas escrituras, foi realizado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, somos inseridos neste reino de Deus. É firmado conosco uma aliança dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento no meu sangue. Então, esta é a nossa participação agora neste grande plano, neste grande projeto de Deus, que deu-se início já há muito tempo, desde o Sinai, com a antiga aliança sendo firmada com o povo de Israel, e agora transmitida para nós por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Como enfatiza o apóstolo João, veio para os que eram seu, o povo judeu, o povo hebreu, o povo da antiga aliança. Mas os seus não o receberam, os judeus que infelizmente até o momento não reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias enviado de Deus. Muitos reconheceram, mas existem ainda aqueles que não o reconhecem como Senhor e como Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esta é a nossa nova condição, a condição de filhos de Deus, adotados na família de Deus, participantes desta aliança e participantes deste Novo Testamento. O Testamento de Cristo Jesus, no próprio sangue dele e transmitido a nós, pela sua misericórdia, pela sua graça. Participamos agora do seu reino por meio da sua graça. Então o Novo Testamento, vamos ver aqui o texto de Hebreus 9, 15 e 16, pode ser muito bem definido a partir desta ótica expressa pelo autor da Carta aos Hebreus. Este autor anônimo, muitos pais da igreja, muitas pessoas ao longo da história do Novo Testamento atribuíram este texto a Paulo, mas características literárias mostram, apontam que este texto provavelmente não pertenceu ao apóstolo Paulo, não foi escrito, composto pelo apóstolo Paulo. Foi escrito, foi composto por uma pessoa que podemos afirmar, podemos dizer a partir das evidências, a partir daquilo que o texto apresenta para nós, uma pessoa inspirada por Deus. Uma pessoa que foi usada pelo Espírito Santo de Deus para compor esta parte do cano, mas não necessariamente tenha sido o apóstolo Paulo, por causa das diferenças de estilo linguístico, daquilo que foi adotado, os argumentos construídos na Carta aos Hebreus e as demais cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as três cartas, tanto as cartas das igrejas quanto as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo. Então, esse autor aos Hebreus, nesse trecho da sua carta, a forma como ele coloca essa situação, os argumentos empregados por ele, são também uma forma muito boa de especificar para nós, de exemplificar para nós o que vem a ser o Novo Testamento, qual o seu peso, qual a sua importância. Veja só, Hebreus 9, 15 e 16. E por isso, é mediador de um Novo Testamento. Veja o que eu acabei de dizer, que nós fizemos um grande estudo acerca do Antigo Testamento, introdução ao Antigo Testamento, com viés a analisarmos a produção literária. Esse é o grande foco, o grande objetivo da introdução ao Antigo Testamento. Veremos depois a história dos Hebreus, quando vamos debater o processo histórico pelo qual foi formado o povo de Israel, as situações que eles vivenciaram. E depois, estudaremos também o Novo Testamento com a história da igreja. Mas, com a introdução ao Antigo Testamento, o nosso foco são a produção literária, os livros que foram compostos, os autores, os períodos históricos, a importância do livro, o peso dos livros, a canonicidade desses livros. E vemos que toda essa produção do Antigo Testamento está debaixo da aliança que Deus fez com o povo hebreu, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que passaram durante um grande período de tempo, escravos no Egito, tendo sido libertos por intervenção divina, por meio de Moisés, foram conduzidos à Península do Sinai, à parte sul, à parte ali do Monte Oreb, no Monte Sinai. É chamado também de Rebel Moussa, aquela região onde Deus firmou um pacto, uma aliança com eles. E essa aliança foi completamente sintetizada, foi sistematizada com a entrega da lei. Os dez mandamentos e depois os demais artigos da lei que foram sendo compostos ao longo da peregrinação por Moisés até o fechamento no Deuteronômio, já nas planícies de Moab, quando então Moisés, Deus anuncia para Moisés que ele iria subir aquele monte e ia morrer naquele lugar, transferindo a responsabilidade da entrada na terra para Josué. Mas quando Josué adentra a terra para empreender as batalhas de conquista, eles carregam consigo uma lei pronta já, uma lei que já foi promulgada e já foi firmado o pacto entre o povo como obrigação de cumprir a lei e Deus como aquele que iria viabilizar a existência desse povo, por meio da sua poderosa mão, realizando milagres, fortalecendo o povo, incentivando, trazendo intervenções maravilhosas e fazendo com que o povo se estabelecesse naquela terra como um povo soberano, o que era impensável para este povo devido ao seu estado em que se encontrava, um estado de séculos de escravidão em que se encontraram no Egito, sob o pesado julgo. Então Deus fez deles um povo e este povo, por outro lado, firmou um pacto, uma aliança na sua coletividade em ser o povo de Deus, o povo que iria obedecer o pacto, obedecer a aliança, se submeter às leis e mostrar para o mundo que só o Senhor é Deus, que não há Deus fora do Senhor Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então esse povo ia exemplificar para todos os povos o poder de Deus, esse Deus que não tem imagem de escultura, esse Deus que não é adorado em qualquer templo, esse Deus que exige um comportamento de santidade, esse Deus que exige uma forma de culto, uma liturgia, sacrifícios. Então era um pacto firmado entre o povo e Deus. Aí o que acontece? Essa antiga aliança, como o próprio autor dos Hebreus e em outros lugares desenvolvem, ela era transitória, ela era transitória. E ela estabeleceu esse pacto de fidelidade, mas ela visava um projeto maior. Ela visava um aperfeiçoamento maior para o futuro. Era o princípio de um grande processo que vai concatenar-se na pessoa de Cristo Jesus. Quando Ele, então, surgindo na história, e Paulo chama esse momento de plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus surgindo para a história, Ele realiza tudo aquilo que estava previsto na lei, na manifestação da lei e nos demais textos proféticos do Antigo Testamento. Então tudo apontava para Cristo. O sacrifício pascual, os sacrifícios ordenados em Levítico, o tabernáculo com as suas peças, a história de Israel, os profetas que vieram e falaram em nome do Senhor, as profecias messiânicas. Todas são peças que são reunidas e constroem a figura de Cristo Jesus. quando Ele, então, vem e Ele diz que não veio abrogar a lei. E aí é onde encontra-se um erro gravíssimo, que eu estou vendo muito presente em nossos dias. Muitas pessoas falando, pensando, se expressando, dizendo que o Antigo Testamento foi anulado. Isto é um erro. Isto é um grande erro. A Bíblia não dá subsídio, não dá respaldo a esse tipo de posicionamento. Dizer que algo foi anulado é o mesmo que dizer que este algo que foi anulado era ilegal. Você pega, por exemplo, uma lei, um artigo da lei, da parte administrativa, por exemplo. Quando há um efeito de anulação, este efeito decorre do fato de que aquele ato era ilegal. Então, tudo aquilo, todos os efeitos que produziu aquele ato serão cancelados. Ele é anulado. Agora, dizer, por exemplo, que um ato será revogado, significa que ele não necessariamente foi, ele não foi ilegal. Ele foi ilegal, foi um ato legal. Mas ele não é mais do interesse da administração pública. Então, logo, haverá uma alteração e uma revogação daquele ato com um novo ato. Um novo ato que aperfeiçoa aquele primeiro ato. Então, os efeitos que ele já causou não serão anulados. Mas, com esta revogação, teremos um novo ato com novos efeitos. Então, quando olhamos para o Antigo Testamento, a antiga aliança, o pacto firmado entre Deus e o povo de Israel, temos que ter o cuidado de entender que este ato criador desta lei, deste pacto, desta aliança entre Deus e o povo hebreu, em relação ao Novo Testamento, não é anulado. Ele não está sendo anulado. Ele está sendo realizado, cumprido e, por isso, modificado. Por que modificado? Porque houve a realização de tudo aquilo que era previsto. Então, ele previa, ele profetizava, ele anunciava a vinda do Senhor Jesus Cristo. Vindo, estando ele presente, ele realiza tudo aquilo para o qual foi profetizado, aquilo que foi previsto. Ele realiza isso e, a partir de então, o ato importante, o ato legal, vai partir da própria pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que cumprimos da lei é aquilo que cumprimos por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, ao obedecermos as palavras de Cristo, ao estarmos vinculados a Ele, somos cumpridor de toda a lei. Então, a lei não foi anulada. A lei foi cumprida, realizada em Cristo Jesus. Ele diz, não vim abrogar. O que é abrogar? Anular. Não vim abrogar a lei, mas fazê-la cumprir. Aí, ele fala que nunca irá um jota ou um tio, sem que tudo se cumpra. Então, você vê, as próprias palavras de Cristo são autoexplicativas, mostram que a lei, de forma alguma, foi anulada. Ela foi realizada nele. Tudo que a lei previa, estava apontando para ele. Ele realiza os sacrifícios levíticos, porque aqui em Hebreus mesmo é dito em outro lugar que ele é o sacrifício definitivo. Então, os sacrifícios previstos em Levíticos não eram ilegais, passíveis de anulação. Eles foram todos legais e foram todos promulgados pelo próprio Deus, entregues a Moisés, que entregou ao povo com uma ordenança. Então, a seca dos sacrifícios foi realizada em Cristo, porque ele é o cordeiro pascal, ele é o cordeiro definitivo. Uma vez Cristo tendo morrido por nós na cruz do Calvário, não é necessário outro sacrifício. É necessário que nós aceitemos o sacrifício de Cristo Jesus sobre a nossa vida, para participar dos seus méritos. Para que os seus méritos sejam atribuídos a nós. Tá ok? A expiação dos nossos pecados. Aí Cristo se torna para nós o remidor, ele faz a remissão dos nossos pecados. Ele cumpra a nossa culpa e nos liberta da escravidão do pecado. O salário do pecado é a morte, como diz o apóstolo Paulo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que acontece? Cristo cumpre com relação ao sacrifício, com relação às festas, ao calendário de festas, com relação ao sábado. O Senhor Jesus Cristo discutindo com os fariseus, ele fala que ele é maior do que o sábado. Então, qual é o objetivo do sábado? Que o homem servisse a Deus. Que o homem abandonasse um pouco os seus interesses pessoais em vista do interesse de Deus. Do interesse divino, da comunhão com Deus. Da prática das boas ações. Quando Cristo cura, por exemplo, o homem que tinha a mão mirrada e cura num sábado. Quando Cristo cura a mulher que andava curvada, cura num sábado. Num sábado é listo fazer o bem? É a grande pergunta. Se um animal de vocês, em causa dos fariseus, cair num buraco, você não vai socorrer ou acudir? E aí ele coloca que essas pessoas têm muito mais valor, em sentido de serem também, serem alvo do interesse de Deus. Tanto que se tem que ajudar um animal, vamos dizer assim. Mas tem que ser, muito mais ainda, tem que ser ajudado essas pessoas. Então o objetivo do sábado não é simplesmente uma interrupção das atividades. Mas sim a prática do bem. Fazer aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. E aí Cristo fala, eu sou maior do que o sábado. Então aquele que está em Cristo guarda o sábado. Então a lei não foi anulada. A lei foi realizada. Nós estamos em Cristo. Nós estamos servindo a Deus em Espírito e em verdade todos os dias. Temos que fazer aquilo que agrada a Deus todos os dias. Porque estamos em Cristo Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as atitudes de Cristo têm que ser demonstradas por meio da minha vida. Isso que vem a ser a realização do Antigo Testamento em Cristo Jesus. E a nossa vinculação a Cristo Jesus. Com isso o cumprimento de todas as ordenanças do Antigo Testamento. Por meio dessa obediência a Cristo Jesus. Logo o Antigo Testamento não foi anulado. Ele está sendo amplamente, completamente realizado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por isso, aqui conforme o texto citado, ele é mediador de um novo testamento. Não porque ele anule o Antigo Testamento. Mas porque ele cumpre e realiza. Logo ele torna-se obsoleto em que sentido? Nós não precisamos voltar ao Antigo Testamento. Recorrer ao Antigo Testamento. Nós temos que olhar para o Antigo Testamento como uma profecia acerca de Cristo. E voltar-se para Cristo. Tá ok? Então em Cristo Jesus, por exemplo, a prática de pagar os dízimos. Cristo não anulou a prática dos dízimos. Ele falou para os fariseus. Fez uma comparação. Falou, vocês coam uma mosca e engolem um camelo. Por quê? Eles pagavam o dízimo, mas eles não tinham uma ação de misericórdia. Aí ele falou, você tem que fazer estas e não esquecer aquelas. Então você tem que pagar o dízimo conforme, entregar, devolver o dízimo. Conforme é uma instituição do Antigo Testamento. Uma instituição. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, reafirma essa instituição. Mas vocês não podem, por cumprir com essa instituição, abandonar a outra. Que é com certeza muito importante, muito relevante. Que é a prática da misericórdia. Então uma coisa não desculpa a outra. É isso que Cristo falou com eles. E com esta palavra, com esta postura de Cristo, fica muito claro que as instituições do Antigo Testamento são preservadas. E com esta palavra, com esta postura de Cristo,